Nesse vídeo eu vou te mostrar como eliminar a horda do rancho Rimville no ponto cego, depois a vinheta cola comigo que eu te mostro. Salve salve galera Okak de volta com vocês com mais um vídeo aqui de Days Gone aqui para o canal Seven Gaming e galerinha no vídeo de hoje nós vamos eliminar essa horda aqui que é aqui da região aqui da ilha Wizard né fica aqui a nordeste da ilha Wizard basicamente nesse ponto aqui no ponto de controle da anel e da rota turística esse aqui é o primeiro ponto que ela fica aqui aqui embaixo do túnel né ela pode ficar aqui nesse ponto também à noite próximo do Rio se alimentando e o ponto que nós vamos pegar ela aqui na caverna pessoal sempre elas ficam elas dão preferência para as cavernas né mas elas podem estar também pessoal no túnel a gente para ter certeza nós vamos verificar aqui agora aqui no túnel que se ela está aqui ó muitos jogadores passam por aqui e não percebe que aqui tem um alçapão ou que você desce aqui na toca da horda ó eles não estão aqui pessoal ó não tinha barulho não tinha nada você pode entrar por ali que a boca do túnel e eles ficam escondidos aqui certo como ela não está aqui provavelmente então é como tadia ela vai estar lá na caverna e nós vamos lá agora eliminar ela certo vamos mostrar para vocês não mata aqui mais uma vez ó é vamos colocar aqui aí ó nós vamos lá para esse ponto agora nesse momento entendeu vamos dar um corte aqui chegamos aqui no local que nós precisamos é o local aqui ó próximo do Rio ela vai estar aqui à noite mas como tá aqui de dia tá entardecendo aqui né tanto de tarde aqui anoitecendo é nós vamos pegar ela aqui na caverna ainda né então nós vamos aqui aqui devagar pessoal não acelera muito a moto nós vamos aqui ó só na banguela e aí ó beleza ó gritaram então eles estão ali dentro vou mostrar para vocês que eles estão aqui dentro ainda ó tá anoitecendo eles estão aqui tá quase saindo ó vou mostrar para vocês ó olha a nossa visão olha estão lá dentro aí o que que a gente vai fazer pessoal a gente vai jogar aqui é umas granadas de luz para a gente não gastar o nosso atrator só para chamar atenção deles e fazer ele seguir a gente ó vamos jogar ali é a primeira né vamos jogar a primeira ali e a outra aqui na entrada aqui ó aí beleza vamos pegar nossa moto agora para ficar preparados eles já vão vir aqui né vão ser acionados pelo barulho nós vamos dar uma réia aqui ó para eles ver a gente mas toma cuidado viu pessoal ó eita vamos embora opa nossa safado me deu uma porrada aqui não pode deixar vamos fazer seguir a gente agora pessoal ó já tá anoitecendo aqui né pegamos eles aqui bem na noite na entrada da noite ó ó faz eles seguirem vocês vocês vão vir aqui para essa casa aqui pessoal que é o nosso ponto cego certo aqui ó ó você para a moto aqui correndo aqui cuidado para eles não seguirem vocês senão eles sobem aqui também pessoal você vem aqui ó sobe aqui ó rapidão passa para cima da casa e pronto você tá segura aqui 100% toma cuidado pessoal que se eles seguirem vocês eles podem subir também ó tem uns ali mas eles vão descer certo fica nessa ponta aqui ó que é mais save porque se eles acumularem aqui também na parte mais baixa eles também sobem no telhado né tem que tomar cuidado aqui todo cuidado depois o que que é isso safado toma toma miserável o que que você tá fazendo aqui em cima dessa força pra baixo safado que que tá fazendo aqui em cima todo mundo tá lá embaixo ele tá aqui ah mas já já dei cabo nele bora lá vamos jogar aqui então o o napalm aqui ó opa que que esse safado subiu opa botou fogo em mim ai que 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 é isso sai 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 tem que tomar cuidado pessoal esse bicho é doido ele subiu aqui botou fogo fogo em mim é suicida mesmo eu eu lembrei agora dos rippers que bota fogo do corpo e vem correr atrás da gente botar fogo na gente né mas tá bom ó joguei um outro atratouro ali você chama eles para fora que agora eles estão dentro da casa ó e agora a gente vai jogar aqui um outro napalm vamos esperar eles acumularem ali agora e aí a gente joga um outro napalm para eliminar aí ó já vai praticamente a metade da hora já vai nessa daqui ó e para não perder tempo a gente vai jogar um outro napalm do lado de cá e aí não dá tempo deles entrar para dentro ele já acumula ali a gente já mata a horda mais rápido certo ó eles estão acumulando ali já tem uns pegando fogo já nós vamos jogar agora um napalm lá já acumulou bastante beleza ó acho que agora pessoal vai ficar só um quarto da um oitavo da horda deixa eu ver é um quarto quarto da horda mais uma atratouro aqui um napalm eu acho que já resolve aqui é o problema aqui já vamos eliminar essa horda aqui 100% certo ó estão acumulando ali nós vamos jogar agora é mais um napalm ali eu acho que a gente elimina eles todos vamos ver se esse napalm não matar a gente não vai gastar mais não nós vamos matar agora na bala vai ficar pouquinho né vai ficar aí uns 10 no máximo ó não tô vendo mais nada ali né então eu acho que vai dar tudo certo vamos matar agora o resto da bala e aí a gente não gasta mais os nossos recursos certo beleza ok ó tem mais uma aqui nós vamos matar esse opa caiu o segundo tem mais um aqui mais dois saindo eu acho que só falta mais um se eu não me engano deixa eu ver aqui ó lá ele ali vamos matar ele pronto pessoal horda eliminada com sucesso mais uma horda aí para nossa coleção então como vocês viram foi muito fácil matar essa horda aí foi bem tranquilo né com esse ponto aqui você vai matar ela fácil fácil pessoal não tem erro né quero agradecer se você ficou até aqui se ficou não esquece deixar aqui o seu like pessoal comenta aqui alguma coisa aqui deixa um pontinho um emote né qualquer coisa aí uma frase para ajudar a engajar nossos vídeos aí valeu ajuda bastante aqui o seu comentário não se esqueça também né de se inscrever aqui no nosso canal se você for novo por aqui né me seguir lá nas redes sociais se você quiser ajudar esse canal também pessoal aqui ó só que ele quer embaixo aqui no botão valeu e também tem o nosso pics aqui que você pode contribuir com qualquer valor que o seu coração mandar valeu meus amigos amigos um abraço a todos e até o próximo vídeo fui